RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos tentar achar a área aproximada entre a curva x² mais 1 e o eixo x entre x igual a 1 e x igual a 3. Ou seja, esta área aqui. E vamos achá-la aproximada construindo quatro retângulos sob a curva com a mesma largura. Então, deixa eu dividir a curva aqui em quatro retângulos. E estes retângulos têm a mesma base, que podemos chamar de Δx, e que pode ser calculado como esta distância percorrida, que pode ser calculada pegando este 3 e subtraindo de 1. Então, 3 menos 1. E como temos quatro retângulos, devemos dividir isso por 4. E com isso, se você resolver Δx e simplificar, você vai ter ½. Ou seja, cada pedacinho deste aqui vale ½. Então, aqui vai estar ½. Isso porque nós pegamos uma unidade e somamos com ½, ficando com 1,5. E a mesma coisa acontece aqui se pegarmos 2 e somarmos com ½. Este aqui vai ser o x igual a 2,5. Agora, como podemos determinar a altura destes retângulos? Eu vou usar a função avaliada no limite esquerdo para definir a altura, porque vai ficar mais fácil. E se você observar, este aqui é o f , e ele é a altura do nosso primeiro retângulo. De novo, no limite esquerdo, nós temos a altura do segundo retângulo, que é f , ou seja, f é a altura deste retângulo. E se continuarmos pensando deste jeito, a altura deste retângulo vai ser f , que é o retângulo que eu estou pintando em verde. E, por fim, o quarto retângulo tem a altura igual a f . E, claro, em todos estes retângulos, eu estou considerando o limite esquerdo. Isso vai nos ajudar a calcular melhor a nossa área. E agora que entendemos isso, qual é esta área utilizando a soma de todos estes retângulos? Claro que a nossa área não vai ser exata, né? Até porque nós estamos deixando de fora este pedacinho, este, este aqui e este aqui. Mas nós vamos encontrar uma área aproximada. Mas, se você utilizar infinitos retângulos, você vai determinar a área mais próxima da realidade. Ok, então, para encontrar a área aproximada, nós vamos somar a área dos quatro retângulos e a área do primeiro é f , que é a altura do triângulo azul, vezes a base, que é Δx, então, vezes Δx. E somamos isso com a área do segundo retângulo, então, mais f , que é a altura deste retângulo, vezes Δx, que é a base, mais a área do segundo retângulo, que vai ser f vezes Δx. E somamos isso com a área do quarto retângulo, que tem f como altura, e multiplicamos pela base, que é Δx. E isso vai nos dar a área aproximada sob esta curva aqui. E calculando isso, nós vamos ter f , que vai dar 1² mais 1, então, 2 vezes Δx, que é 1⁄2, mais f vezes Δx. E f vai ser 1,5² mais 1, que vai dar 3,25 vezes 1⁄2, mais f vezes Δx. Então, calculando f , nós vamos ter 2² mais 1, vai dar 5 vezes 1⁄2, mais f vezes Δx. E calculando f , nós vamos ter 2,5² mais 1, que vai dar 7,25 vezes 1⁄2. E, claro, isso vai ser igual à área aproximada. E nesta parte, nós podemos colocar o 1⁄2 em evidência, ficando com 1⁄2, que multiplica 2, mais 3,25, mais 5, mais 7,25, e isso vai ser igual a 1⁄2, que multiplica isso aqui, e que, se resolvermos, vai ser igual a 17,5. E, se multiplicarmos isso, vamos ficar com 8,75. Então, a área aproximada é igual a 8,75 unidades de área. Ou seja, nós calculamos a soma das áreas desses retângulos, mas ainda estão faltando esses pedaços aqui. Mas, como eu disse, é uma área aproximada. e, na próxima aula, nós vamos tentar generalizar isso. Ou seja, nós vamos aprender a calcular a área dessa curva de uma função qualquer e de um número arbitrário de retângulos. e eu espero que essa aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal! e até a próxima aula! E aí Abertura